olá galerinha sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje é como fazer a missão para ganhar o cupbud no bc simulator roblox mais antes deixe seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos ative o sininho vou mandar um salve para forgetmano rodrigo oliveira max gamer e danilo bom a missão do cox for the cubbud colete 100 milhões de pólen não sei se você vai completar qualquer pólen coletar meu toque de snowflakes a maneira mais eficiente é com nevasca e com o snow bear é esse toquezinho aqui de snowflake você tem que pegar coletar 500 cox os cox você pode obter no robo bear e aqui também pede esse logo para pegar uma de drive um white drive ou blue drive é muito mais fácil você não consegue fazer muito o robo bear você pode comprar um de cada não precisa comprar daqui mas lembrando você pode também obter esses drives quando você termina o desafio do robo bear o jogo também pede para que colete 25 gingerbread que por sinal até lobisomem deu um gingerbread junto com o lodo de giz usar 5 hardwax que eu já vou mostrar para vocês eu vou coletar esse pólen aqui para conseguir os cox esses aqui são os cox usar o samovar do da per bear aqui a missão também aqui pede para que você colete 250 toques do snow bear usei aqui o samovar invocar e derrotar um snow bear level 9 abre 5 e 6 presentes ao redor do mapa muito fácil também lembrando pessoal sobre os o edge do drive recomendo quando você já 10 50 cox se ainda estiver vivo comprar os drives aqui agora vamos aqui usar os hardwax que é uma cera que você vai usar na sua pele com o bekipe lembrando você tem que ter um bekipe eu acho que eu acho que a maioria das pessoas tem vou usar aqui na windb vamos falar agora com o urso abelha vamos lá pegar a star treat no caso amiguinha já tem um cubby bundle então ela vai ganhar mais star treat vamos aqui coletar mas a recompensa da cox for the cubby bundle foi completa ela dá 100 milhões de mel 25 asinhas 10 multidisse um balão preto um caustic wax cinco gingerbread e uma star treat ou cubby bundle então galerinha eu vou ficando por aqui tchau